Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Eu sou a Leile, aqui do canal Laços Leile Ferraz. Sejam todos bem-vindos aqui em nosso canal para mais um vídeo, mais um passo a passo. Hoje, eu trouxe esse lacinho super fofo, um lacinho conhecido, né, de muitas meninas e meninos aí. Porém, ele tem um detalhezinho aqui, todo especial, na fita número 5. Então, o lacinho ficou super gracioso com esse detalhe. E no vídeo de hoje, a gente vai tá fazendo o passo a passo aqui desse laço. Antes de começar a conversar sobre esse lacinho, passar as medidas pra você, eu quero te convidar a conhecer o nosso Instagram. O link está na descrição desse vídeo. Também convido você que não é inscrito aqui no nosso canal a se inscrever e ativar o sininho das notificações. E desde já, eu peço que você deixe o seu like pra nós, pois ele é muito importante aqui para o crescimento do nosso canal, está certo? Então, pessoal, o passo a passo de hoje é desse lacinho super fofo, o laço gravatinha na fita número 9, o gravatinha duplo. Vou fazer ele à mão livre, então, não vai ter necessidade de ter molde, né, ou pente, não. Vamos fazer ele à mão livre. E um detalhe legal aqui desse laço, ó, uma variação aqui, ó, com a fitinha número 5 aqui, ó, na parte de cima do lacinho. Então, eu trouxe ele aqui, ó, pra mostrar pra vocês, na faixinha de bebê, e trouxe ele também, ó, na presilha. Esse aqui, que é o tom de lilás, dá pra enxergar até um pouquinho melhor, ó, o detalhe na fita número 5 aqui, na parte de cima do lacinho. Apliquei ele aqui, ó, no biquinho de pato de 4 cm, então, ele ficou super fofinho, né, é um lacinho tradicional, um lacinho aí que as mamães gostam muito. Aqui no meu ateliê é um dos laços que eu mais vendo pra recém-nascido, então, um lacinho assim que tem bastante saída. Esse aqui, procurei trabalhar, né, com tons mais candy, coloquei aqui no acabamento uma fitinha da Sinimbu, é, tons candy, ó, pespontado branco. Vou mostrar depois pra vocês ali no rolo, e vou deixar aí na descrição do vídeo, contato do fornecedor, onde você pode adquirir essa fita com o pesponto branquinho, tá bem? Aqui também trouxe pra mostrar pra vocês, ó, com o acabamento aqui, ó, da cor da fitinha, ó, ficou super lindo esse detalhe, né, deixou o lacinho assim super charmoso, ó. Esse tom aqui, pessoal, é o amarelo 614, ó, da Yama, tá? É um tom novo da Yama, esse aqui é super legal esse tom também. E esses outros três tons aqui que eu estou trabalhando são tons da fita Sandy, tá? Então, aqui, ó, é o lilás 86, é um tom novo, eu também não conhecia esse tom. Aqui é o rosa 243, e aqui é o azul BB 180, tá? Na descrição do vídeo, deixei todas essas informações pra vocês, e também deixei aqui, ó, a marca da meia de seda, tá? Deixei também aqui, ó, as cores da meia de seda pra vocês aí, está bem? Vou colocar os lacinhos aqui para o lado, e vou passar as medidas aqui das fitas que a gente vai precisar. Então, para fazer esse lacinho, eu vou precisar da fita número 9, de 38 milímetros, uma medida de 27 centímetros. Para fazer o detalhe na fita número 5, eu vou precisar, ó, de um pedacinho de 12 centímetros da fita número 5, de 22 milímetros. Vou utilizar, ó, a fita número 2, para fazer o acabamento, ó, de 10 milímetros. Esta aqui é a fita, pessoal, que eu comentei, né, no início do vídeo, ela tem um pesponto branco aqui, ó, super delicada, uma fitinha aqui, ó, da Sinimbu, tá? O que que eu vou precisar? A meia de seda, a medida aqui, ó, que eu cortei da meia de seda, para ela ficar aqui, ó, finalizada a faixinha em torno de 1 centímetro, eu cortei 13 centímetros da meia de seda. E caso você queira colocar aqui, ó, no biquinho de pato, eu utilizei o biquinho de pato de 4 centímetros, que fica bem legal aqui na parte de trás, ó, do meu lacinho, tá certo? Então, esses, pessoal, são aí os materiais que eu vou precisar para fazer o laço. Para auxiliar aqui, ó, na montagem desse laço, eu vou precisar, ó, da cola pega mil, ou a cola de silicone fria, para fazer uma colagem aqui, tá? Dessa fitinha número 5, na fita número 9, e vou precisar também, ó, de dois biquinhos de pato e um alfinete, tá? A linha que eu estou utilizando, pessoal, para fazer o alinhavo desse lacinho, é a linha de pipa, tá? Número 10, tá certo? Então, vamos começar. Vou selar aqui, ó, as pontinhas dessa fita, é, de 27 centímetros, a fita número 9, e eu vou precisar fazer aqui, ó, é uma marcação, tá? Com o alfinete, ó. Então, eu vou pegar aqui, ó, e vou medir 12 centímetros nessa fita, e vou colocar, ó, um alfinete aqui. Dessa forma. É interessante aqui, que o alfinete, ele fique bem retinho aqui, tá? Então, a primeira coisa que eu fiz foi colocar, medir aqui 12 centímetros, colocar o alfinete. Você observa, ó, que a pontinha aqui, ó, do meu alfinete, ó, está para cima, tá? Aí, eu vou pegar esta fita, e vou virar assim, ó. Aqui o alfinete, ó, está com a cabecinha aqui, ó, para baixo, tá? Para esse lado aqui. Nessa parte, ó, eu vou pegar e eu vou colar essa fita aqui, ó, a fita número 5. Então, vou utilizar aqui a cola pega mil, pode utilizar também aqui, ó, a cola de silicone fria. Eu não vou passar cola em todo esse comprimento de fita, tá? Você observa que eu coloquei um pinguinho de cola aqui nessa parte, e um pinguinho de cola aqui, tá? Não tem necessidade de colocar cola em toda a extensão dessa fita. Agora, eu vou pegar aqui, ó, a minha fitinha número 5, que já está aqui com as pontinhas seladas, ó. E eu vou posicionar a fitinha número 5, ó, dessa forma. Vou espalhar aqui, ó, passar o dedo aqui, ó, bem aonde está a cola, né? E você observa aqui, ó, que a mesma distância, ó, que eu deixei desse lado aqui, ó, eu tenho que deixar desse lado também, tá? Tem que ficar bem certinho aqui a fita número 5, tem que ficar bem posicionada sobre a fita número 9, tá? Então, vou aguardar aqui um pouquinho, pra secar bem essa colagem, para poder mexer e fazer a montagem do laço. Então, agora, já está bem coladinho aqui, pessoal. Você observa, ó, que eu estou aqui, ó, com a cabecinha do alfinete desse lado, e a fita número 5, ó, nessa parte. Então, agora, eu vou pegar essa fita, ó, e você vai observar aqui, ó, que eu vou colocar o alfinete para esse lado. Tá? Vai ficar para cima aqui, ó, a cabecinha do alfinete. Eu vou pegar essa pontinha aqui da fita, ó, e eu vou fazer um giro aqui, ó, tá? Então, esse giro, ó, eu vou trazer ele aqui até o alfinete, tá? E essa pontinha aqui, ó, da fita, ela tem que passar meio centímetro desse alfinete, tá? Ó, dessa forma, aqui está a pontinha, ó, você observa, meio centímetro de onde está o alfinete. Então, essa é a primeira voltinha que eu vou fazer, ó. Agora, você observa aqui, ó, que sobrou esse pedacinho aqui de fita. Então, eu vou trazer ele para o outro lado, ó. E essa pontinha, ela tem que passar em torno de um centímetro desse alfinete, ó. Então, eu vou posicionar aqui um centímetro. Ó, dessa forma, vou ver se está tudo bem retinho aqui. Bem certinho. E vai ficar assim, ó, dois círculos, tá? Aí, agora, pessoal, ó, eu vou pegar essa parte, ó, eu vou centralizar ela bem aqui, ó, onde está o meu alfinete. Ó, dessa forma. Tá? Aqui assim. E a mesma coisa, ó, eu vou fazer com essa aqui, ó. Eu vou centralizar ela bem direitinho aqui, ó, junto do alfinete. Tá, ó? E vai ficar assim, ó. Você já observa aqui as duas camadas, ó, do meu laço gravatinha duplo. A camada de baixo e a camadinha de cima aqui, ó, com o detalhe da fita, ó, número cinco. Tá? Agora, eu vou colocar aqui, ó, um biquinho de pato aqui e um biquinho de pato aqui, ó. E vou observar se está tudo certinho aqui, pra mim poder fazer o meu alinhavo. Está tudo direitinho. Então, eu já vou fazer aqui, ó, o meu alinhavo. Vou alinhavar com seis pontos, tá? Deixa eu abrir aqui pra ver se está tudo direitinho, está? E aqui tem outro detalhe também, ó. A mesma distância que ficar desse lado aqui, dessa parte, para essa parte aqui, tem que ser a mesma distância que você deixar desse lado. Outro detalhe importante, ó, é que a parte de baixo, ó, ela tem que estar em torno aqui, ó, de seis centímetros e meio, ó. Você observa aqui, ó, seis e meio. E a parte de cima do meu lacinho, ela tem que estar, ó, em torno de cinco centímetros e meio. Isso aqui é importante, essas medidas, né, para que você possa padronizar o seu lacinho, que é feito à mão livre. Então, em um kit, assim, ó, com vários lacinhos, todos os lacinhos vão ter o mesmo padrão, vão ficar bem parecido, né? E o kit vai ficar, assim, bem feitinho, bem legal, tá certo? Então, vou alinhavar aqui, ó, com seis pontos, tá? Vou começar alinhavando aqui, ó, pela parte aqui, ó, é pela pontinha, bem onde tá aqui, ó, o meu alfinete. O segundo ponto, ó, eu já vou pegar aqui, ó, onde está a fitinha número cinco. O terceiro pontinho. O quarto ponto aqui, ó. O quinto, vou pegar aqui, ó, no finalzinho aqui da fitinha número cinco, ó. E o sexto ponto, ó, aqui, ó, na pontinha da minha fita. Vou retirar, ó, os biquinhos de pato, o alfinete. E agora, pessoal, eu vou franzir o lacinho. Aqui, ele vai ficar um pouquinho durinho, tá? Pra franzir. Então, eu preciso aqui, ó, ajudar com os meus dedos aqui, ó, nesse franzir, né? Esse lacinho, ó. Ele vai ficar assim, fica os três morrinhos aqui. Bem certinho, fica bem delicado desse lado, né? Fica todo lindo esse laço. Eu gostei muito do resultado desse lacinho. Achei que ficou super charmoso esse detalhe. Aqui também, pessoal, dá pra utilizar uma fitinha estampada. Dá pra utilizar uma rendinha no lugar dessa fitinha número cinco aqui que eu apliquei. Então, aqui dá pra brincar bastante aqui com as cores, né? Colocar dois tons de fitas de gorgurão aqui, né? Que vai ficar super legal também. Então, aqui já estou finalizando esse laço. Ó. Aqui está, pessoal, ó. O lacinho ficou super fofinho, bem delicadinho, ó. Vou aplicar ele aqui na faixinha de bebê. Passa a cola quente aqui na parte de trás desse laço. Não precisa, tá? Passar muita cola, porque é uma pecinha para bebê. Então, ela tem que estar bem delicadinha aqui na parte do acabamento, né? Pressiona aqui um pouquinho pra colar bem. E agora, eu vou fazer o acabamento. Utilizando aqui, ó, a fitinha pespontada, ó. Super delicada essa fita. Eu amei, tem das três larguras, tá? 38 milímetros, 22 milímetros e de 10 milímetros também, ó. Dá duas voltinhas aqui. Pra ficar bem seguro esse lacinho na faixinha de bebê, ó. Vou cortar aqui o excesso. Sela. Passa a cola quente. Ó. Vou colar aqui, ó. Pressiona um pouquinho pra colar bem. Então, aqui ficou, pessoal. Já tá bem coladinho aqui o meu lacinho, ó. Esse foi o resultado final aqui, ó, do meu laço. Né? Fica super charmoso aqui, ó, com esse detalhe na fita número 5. Fica bonito tanto na faixinha quanto na presilha também. Dá pra fazer um kit RN, um kit de lacinhos com vários lacinhos. Fazer várias coleções aí, que fica bem bacana. Vou aplicar aqui, ó, a etiqueta. A minha etiqueta mede um centímetro por três centímetros. Na descrição do vídeo, eu deixei o contato do fornecedor, tá? Onde você pode adquirir. E eu vou fazer a colagem dessa etiqueta, ó, com a cola de silicone fria. Eu passo a cola mais aqui na parte central da etiqueta. Para não correr o risco aqui, ó, de vazar cola para a meia de seda ou para a fita aqui do lacinho, né? Então, fica bem delicado, né? Como eu falei, é um trabalhinho pra bebê. Então, a gente precisa ter esses cuidados, né? A gente tem que ter cuidado com todos os nossos trabalhos. Mas o de bebê, assim, a gente precisa, né, sempre prestar mais atenção nos acabamentos, ó. Então, ficou assim o meu laço, super fofo, né? Bem delicado. Ó, esse kit candy aqui, ó. Com essa fitinha pespontada candy aqui no acabamento. Ficou super lindo esse detalhe aqui na fita número cinco, tá? Espero que vocês tenham gostado do passo a passo de hoje. Dessa dica, desse detalhe, né? Esse passo a passo a mão livre, né? Que aí não tem a necessidade de ter molde para fazer o laço, nem o pente. Então, legal aí, dá pra todo mundo fazer, tá bom? Na descrição do vídeo, pessoal, eu deixei toda a listagem de materiais para fazer esse laço. Deixei a medida da presilha, a medida da meia de seda, tá certo? As cores que eu utilizei, tanto da fita de gorgurão, quanto aqui, ó, das meinhas de seda, pra quem gostou. Deixei também todos os fornecedores desses materiais, né? E uma média de valor para essa faixinha na unidade e no kit aqui, ó, com três unidades, tá certo? É, nos cards de hoje, eu vou deixar dois vídeos. Então, o primeiro vídeo é desse que você está vendo aqui na foto, ó. É o passo a passo de como fazer aqui, ó, a faixinha da meia de seda, né? Pra quem não sabe fazer, pra quem está iniciante, né? Então, vai estar disponível o primeiro cards, vai ser dessa faixinha aqui da meia de seda. E o segundo cards, eu vou deixar um laço muito lindo na fita número nove. É o laço infinito, conforme você pode ver aqui na foto. Então, um laço que fica super lindo, dá pra fazer combinações bem legais aí, tá? E vai estar disponível os dois vídeos para vocês aí nos cards de hoje, tá certo? Então, se você gostou do vídeo, dessa dica, que legal com essa fita número cinco, deixe o seu like pra nós, deixe o seu comentário, tá certo? Um abraço em todos e até o próximo vídeo. Tchau, pessoal! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho